Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, e no vídeo de hoje eu vim te trazer a dica aqui de um recheio delicioso pra você lucrar muito nessa Páscoa. Vocês gostaram muito do último recheio que eu trouxe aqui no canal pra vocês e me pediram pra mim trazer uma série de recheios legais e econômicos pra você estar fazendo pra vender nessa Páscoa, já que a Páscoa tá bem pertinho aí. Hoje eu vim te trazer um recheio, que é um recheio de leite ninho bem cremoso e esse recheio, pessoal, ele, tipo assim, ele orna com muito tipo, né, de acompanhamento, com frutas, com geleias, com ganates, então ele fica perfeito com tudo. Dá pra você rechear também muitos tipos de doce. Ao meio desse vídeo eu vou estar falando vários tipos de doce que dá pra você estar utilizando junto a esse recheio aqui e vai ser sucesso garantido. Esse recheio tem uma validade incrível de mais ou menos aí uns 10 dias. Então ele mantido na geladeira bem fechadinho, ele tem uma validade perfeita de 10 dias aí. Querem saber como que eu fiz esse meu recheio, que foi só colocar todos os ingredientes na panela, misturar até pegar uma consistência bem cremosa? Já vem conferir essa dica comigo. Bom, pessoal, vamos começar aqui com a nossa receita do nosso recheio. Em uma panela já vamos colocar aqui duas caixinhas de creme de leite. Vou colocar aqui a primeira caixinha e também já vou adicionando a segunda, pessoal. Ó, vamos colocando as duas caixinhas de creme de leite, totalizando 400 gramas de creme de leite. Aqui, como fazer uma receita com rendimento maior, vamos colocar aqui duas caixinhas de leite condensado. Vou fazer esse recheio pra rechear meus doces de páscoa, tá? E tô mostrando pra vocês essa receita maravilhosa desse recheio de leite ninho. Vou pegar, ó, tirar todo o leite condensado das caixinhas, apertar bem essas caixinhas, tá? Pra tirar todo o leite condensado de dentro. Desse jeitinho aqui, pessoal, ó. A gente tira todo o leite condensado. Já vou colocar aqui também, ó, na nossa receita, uma colherzinha de sobremesa de margarina. Margarina com sal. Uma dica maravilhosa pra você aí, tá, pessoal? A dica pra deixar ele brilhoso, não doce, assim, que queima gás antes, aquele doce bem doce. Coloca margarina com sal, tá? Pode ser manteiga também, mas eu utilizo margarina e canserra do mesmo jeito. Vou utilizar aqui leite ninho, tá? Eu tô utilizando leite ninho, o integral, ó. O integral, pessoal, aí vai ser aqui, ó, mais ou menos, umas 4 colheres de sopa. Prontinho. Aí você utiliza aí o leite em pó também da sua preferência. Tô te fazendo aqui o recheio original pra tá fazendo, né, como uma dica pra você tá fazendo aí seus doces. Agora vamos misturar antes de levar lá pro fogo. A gente dá uma leve misturadinha. Se a gente levar lá pro fogo, assim, sem misturar, ele vai pelotar todo o recheio. E não é isso que a gente quer, né? Então, ó, dá uma leve misturadinha. Esse recheio fica muito bom, pessoal, bem gostoso mesmo, ele orna com tudo. Dá pra você rechear aí ovos de colher, trufos, bombons, fones trufados. Bastante coisa mesmo, sabe? Dá pra você utilizar aí com ele. Então, isso que é bem bom mesmo aqui. Então, ó, mistura. Já vamos levar ali pro fogo um pouco baixo e misturar até começar a borbulhar. Tá bom? Olha só. Então, pessoal, já vou levar essa panela aqui pro fogo e vamos começar a misturar agora com o fogo ligado. Ó, pessoal, nosso recheio tá aqui. Eu misturei um pouquinho com o fuê, que é com esse aparelhinho aqui, ó. Eu misturei bem assim pra tirar todas as partículas de leite em pó que fica aqui. E agora é só misturar, ó, com a colher de silicone pra pegar todos os cantinhos aqui do nosso recheio. E o ponto vai ser quando ele começar a borbulhar. Quando ele começar a borbulhar, você já vai ver que ele engrossou e tá no ponto de recheio. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ele fica. Pessoal, vocês gostam desse tipo de recheio? E vocês gostaram muito do último recheio que eu trouxe aí pra vocês, né, de maracujá. Então, tô trazendo mais uma dica aqui pra vocês hoje. Por que que você utilizaria esse recheio? Pra comer puro, pra rechear trufas, bolos no pote, colo estrofado. Deixa aí que eu quero a mão de saber, tá bom? Então, ó, como vocês pediram pra eu continuar passando recheios, tô passando mais um aí pra vocês hoje. Pessoal, olha como que ele tá ficando. Quando chegar nessa consistência aqui, ó, que você vê que começa a borbulhar e já tá bem cremoso na colher, olha só, bem cremoso, né? Aí você desliga o fogo, ele já pega uma textura bem cremosa mesmo. Aqui ele ficou uns quatro minutinhos comigo misturando apenas, tá, pessoal? Ele é um recheio que parece que, ó, rende muito, pessoal. Dobra de volume quando ele engrossa. Então, depois que ele gela, fica mais cremoso ainda. Tá? Ele fica num ponto firme que dá pra você encher o doce que você quiser. Então, ó, aqui pra mim tá no ponto certo. Já vou desligar o fogo e passar pra dentro dos recipientes e recheio. Olha só, pessoal, vou colocar aqui um recipiente de um litro. E olha o quanto que rende esse nosso recheio, hein? Rende bastante mesmo. Vou encher todinha a minha travessa. Tá bem cheia mesmo. E aí, pessoal, faríamos esse recheio pra comer com o quê? Com qual tipo de doce você faria pra comer puro? Deixa aqui pra mim. Sempre que eu trago o recheio aqui pra vocês, vocês falam, né, que tem vontade de fazer os recheios que eu tô ensinando pra comer puro mesmo de colher. E dá também, né, pessoal? Aí vai de seu gosto. Aqui também você pode achar uma variedade de doce. Entre bolos no pote, coro estrofado, trufas, bombons em geral ali, né, pessoal? Então tem vários tipos de doce que dá pra você rechear, até pra você acompanhar com outro tipo de sobremesa. Então tem vários tipos de doce que dá pra você tá utilizando esse recheio aqui. Acompanhar com geleia de morango, com a fruta uva, com a fruta morango. Não fica perfeita. Esse tipo de recheio aqui, ele orna com tudo mesmo, por ser um recheio básico, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando do passo a passo da receita. É bem facinha mesmo. É aquele tipo de recheio que você aprende uma vez e depois você não quer parar mais de fazer ele aí na casa de vocês. Por ser tão prático e também você gasta poucos ingredientes pra produzir ele. Aqui na nossa receita foi quatro ingredientes no total. Ó, pessoal, enchi bem a minha travessa. E agora eu vou pegar um saquinho e vou colocar em contato por cima pra gente deixar esfriando aqui o nosso recipiente, o nosso recheio. Me rendeu aqui por volta de um litro de recheio, pessoal. Então rende bastante. Eu vou colocar um plastiquinho por cima, que é uma coisa que eu sempre faço quando eu preparo meus recheios. Eu compro esses saquinhos aqui, que é de congelamento de alimentos, sabe? Esses saquinhos que você comprar no mercado. Ele é próprio pra congelar alimentos, mas a gente pega ele aqui mesmo só pra gente colocar em contato no nosso recheio. Olha só. Daí a gente coloca por cima, dá uma reladinha assim, ó. E deixa aqui paradinho, até ele esfriar por completo fora da geladeira. Aí você pode utilizar o que você quiser aí esse recheio depois. Se quiserem que eu trago dicas, né, recheando doces, ovinhos aí com esse recheio, já comenta aqui abaixo que eu posso trazer pra vocês. Olha isso, pessoal. Aqui, ó, nosso recheio de leite ninho super cremoso. Olha só como que ele fica. Incrível, né? Aqui, ó, ainda tá mordo, hein, pessoal? Tô misturando aqui pra mostrar pra vocês a textura. Ele tá mordo, mas depois que ele fica frio, ele fica mais pastosinho ainda. Tá vendo já a cremosidade que ele ficou? Que maravilhosa! Pra que que você utilizaria esse recheio? Deixa aqui abaixo. Eu gosto muito quando vocês deixam aqui, né? Pra que que você utilizaria? Eu fico muito feliz aí, né, quando vocês deixam abaixo. Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse recheio, que vai ser bem lucrativo agora nessa páscoa. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Me rendeu um litro de recheio. Acho um rendimento bem legal. Se vocês quiserem que eu traga alguns tipos de doces, utilizando esse recheio aqui, pode deixar que com certeza eu trago aqui pra vocês, tá? Vários tipos de doces recheando aqui com esse recheio nosso de leite ninho. Fica perfeito, bem cremosinho mesmo. Deixa ele esfriar por completo fora da geladeira. E assim, depois que ele esfriar fora da geladeira, você leva pra gelar, tá bom? Fiquem aí com essa dica. E eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais dicas de recheio cremoso, que rende bastante pra vocês rechear ovo de colher, ovo de páscoa também aí, né, em geral, deixa aqui pra mim que com certeza eu posso trazer pra vocês, tá pessoal? Mais dicas assim como essa aqui no canal. Que Deus abençoe muito vocês. Boas vendas aí pra quem já tá começando com as vendas de páscoa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.